Eu acredito em milagres, estou aqui para convidar você a fazer essa experiência na sua vida. No próximo sábado, a partir das 11 horas da noite, teremos a primeira vigília Eu Acredito em Milagres do ano de 2021. Teremos a presença do Tiago Brado, pregador, Oscar Loucão de São Paulo, Astromar Braga, Padre Renatinho aqui da obra Evangelizar, Frei Anderson, teremos também a Dulce, serão 7 horas de muita oração e intercessão. Próximo sábado, vigília Eu Acredito em Milagres aqui na TV Evangelista.